High Bridge Hills, em New Jersey, foi o local escolhido para o torneio de golfe de apoio a Eliana Pintor Marim, portuguesa recentemente empossada como deputada estadual. Em Trenton, capital do estado, Eliana representa o 29º distrito, formado pela maioria dos bairros de Newark e pela cidade de Belleville. O apoio à candidatura de Eliana reuniu mais de 70 apaixonados pelo golfe, uma participação que ultrapassou os limites da comunidade portuguesa e que deixou a deputada feliz. Porque as pessoas, quem me conhecem, quem vem a conhecer, sabem que eu nasci em Newark, e principalmente no Ironbound, e sou uma pessoa que realmente adoro a minha comunidade. Quero nos dizer quem foram aqui os apoiantes, os sponsors? Tive bastantes, mas o Local 472, que é uma das uniões maiores que nós temos, foi um grande apoio para mim, mas também eu tive vários suportes de companhias, não é? Tive o Newark Shipping, tive outras uniões, tive o suporte do County Executive, do Joe DiVincenzo, tive também o suporte do que se chama do meu County Chairman, que é o Leroy Jones. Foi muito bom para o primeiro torneio, foi excelente, ela ainda é nova na comunidade, em termos de nome, mas isto ajuda a criar o nome e ajuda a criar, vamos dizer, o apoio que é muito preciso para uma pessoa política. A explicação da importância do apoio a Eliana Marim ficou a cargo de Joseph Prolevecchio, um dos mentores políticos da jovem deputada. Joseph Prolevecchio tem acompanhado de perto o percurso de Eliana Pintor Marim e recordou o caminho da deputada até à Assembleia Estadual de New Jersey, um caminho que começou no Board of Education de Newark. Além das tacadas do Golf, as expectativas em torno do trabalho de Eliana Marim também dominaram as atenções. A economia estatal está abaixo da economia nacional, número um, e também o apoio da cidade da cidade de Newark, a cidade de Newark está a passar um grande problema económico. Actualmente precisa do apoio do Estado a quase 30 e tal milhões de dólares, tem um déficit muito grande, o Estado precisa de ajudar, e ela é uma das pessoas que pode ajudar. I see she's on the Budget Committee, she has a background from St. John's University, she has her BA in, I think, International Relations, and then she has an MA in International Banking, so she has the background, she has the understanding, and plus her years as an educator, not as an educator working within the system, but as a policymaker, I think in the education field, especially how important that is today, she's going to be quite a person to move forward this state as it relates to education. I think the main issue is the education, you know, what's going on in our schools and everything. Eliana Pintor Marim elege os impostos da população sénior como um dos temas mais importantes em que trabalhou neste primeiro ano como deputada. Uma parte do Estado que ajudam as pessoas de mais idade para ter um ajustamento das taxas que pagam nas casas, então isso tem sido a questão maior e mais grande que tem vindo no nosso escritório, porque verdadeiramente as nossas taxas não é só em Newark, em Belleville, mas por o Estado inteiro, nós pegamos uma das taxas maiores estatais, então isso tem sido um dos programas que nós temos trabalhado mais no escritório. Mulher e Luso Descendente. Duas novidades na representação política do Distrito 29 de New Jersey, empossada deputada estadual há menos de um ano, Eliana Marim espera inspirar a comunidade portuguesa a ser mais ativa politicamente. Eu espero que sim, especialmente porque o Distrito 29 tem a Grace Spencer, que é a nossa deputada, e eu tenho a senadora Teresa Ruiz, então somos o primeiro distrito de mulheres democratas que temos a representar o Estado e o Distrito 29, e eu acho que nós mulheres demos um toque um bocadinho diferente de como trabalhar com as pessoas e como trabalhar com os nossos representantes, tanto aqui assim localmente e como em Trenton também. Foi em Ibridge Hills que os apoiantes de Eliana Pintor Marim organizaram um torneio de golfe que visou angariar fundos para a campanha da deputada estadual.